Provas de concurso objetivas, não tem macete, é estudar, é fazer questões de concursos anteriores, pesquisar concursos de outros estados, comparar o que foi pedido em outros concursos e sempre refazer. Eu fiz cinco provas objetivas na minha vida para promotor de justiça. Todas as vezes eu me preparei, eu fiz de 2.000 a 2.500 questões por concurso. Não deixei para fazer na última hora não, gente. Eu ia ficar lá uns quatro meses antes e eu começava a fazer, estudava doutrina, estudava lei seca e paralelamente ia fazendo as questões. Uma dica também, se você puder, faça essa prova em um local separado, concentre-se, não fica comendo no meio da prova, não fica conversando em WhatsApp com ninguém, simula como se você estivesse no dia do concurso. A emoção não vai ser a mesma, mas vai te preparar ali para um estado de mal-estar. Porque há um mal-estar na prova, mas vai te dar atenção também para fazer uma prova talvez com uma maior concentração. Então fique atento, tente simular na sua casa. Ah, Lely, na minha casa não dá certo. Então vai para a biblioteca. Vai para uma biblioteca, vai para um local que você não vai ser incomodado. E tenta simular ali as quatro horas da prova objetiva, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.